O furacão Newton tocou a terra nesta terça-feira perto da área turística de Los Cabos, na costa oeste do México, com ventos de 150 km por hora. As informações são do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A localidade turística foi afetada com gravidade por um furacão em 2014. De acordo com o CNH, a depressão deve perder um pouco de força, mas vai continuar como um furacão quando atingir o noroeste do país na quarta-feira. Para atender a população mais vulnerável, foram habilitados mais de 3.700 abrigos temporários com capacidade para quase 800 mil pessoas. A Marinha e o Exército já ativaram os protocolos para desastres naturais. Como depressão tropical, Newton deixou três mortos e pelo menos 800 afetados durante o fim de semana nos estados de Tiapas e Guerreiro. Dois anos atrás, o balneário de Los Cabos sofreu o impacto do furacão Odile, que deixou seis mortos e perdas materiais milionárias. Este é um dos destinos preferidos dos turistas americanos.